A gente está aqui com a Cíntia Antonak, que é nutricionista e vamos falar de um tema polêmico. O glúten, ele é mocinho ou ele é bandido? A gente come glúten, pãozinho, desde a Santa Ceia, mas agora começaram a surgir um monte de lendas urbanas que daqui a pouco você come um pão francês e vai morrer. Então, Cíntia, como que é a história do glúten? Faz mal ou não? Dá barriga ou não dá barriga? Não. O glúten é uma proteína que está presente nesses cereais, no centeio, na cevada, no trigo, desde sempre. Ele tem uma função, inclusive na receita, quando a gente vai fazer um pão, quando a gente vai fazer um bolo, de tornar mais elástico, a gente dá aquela elasticidade. O que acontece é que existe uma camada da população, que é 1% da população mundial, que tem, sim, a doença celíaca, que aí existe um efeito, todo um teste de sorologia imunológico que é feito e até de biópsia intestinal. Então, é muito sério, essas pessoas não podem, de fato, consumir o glúten. E aí o que aconteceu é que uma determinada camada aí também da população, em torno de 6%, começou a relatar alguns efeitos de flatulência, barriga inchada, desconforto, em relação ao consumo desses alimentos que contêm glúten. E aí começou esse alvoroço todo. Ah, mas aí a gente tá falando de 7% da população e, na verdade, se eu for vendo o meu ciclo, por exemplo, de contato, tem várias pessoas, com certeza mais de 7%, que resolveram achar que, ah, não, não tô comendo glúten porque me senti melhor. Ou fulana comeu glúten e, meu, secou, e aí? Então, o que será que tá acontecendo? O que acontece é que o glúten, ele tá presente em uma grande parte dos alimentos, né? Dos alimentos gostosos, como o pão, o biscoito, enfim, desses cereais todos. E aí o que acontece? As pessoas falam, ah, eu vou parar de comer glúten. Elas deixam de consumir esses alimentos, que inclusive são os alimentos que, em geral, elas mais abusam. Que são as massas de torta, massa de bolo, enfim. E aí, quando você tira isso tudo da tua dieta, você, em geral, passa a comer mais do quê? Pra substituir, em geral, mais fruta, mais salada. Você muda como um todo. E aí você vai consumir melhor, assim, né? Não é que esses alimentos, por si, eles engordam. É que a gente acaba consumindo eles de uma forma errada e exagerada. Eu escutei uma história de que o glúten hoje, a farinha branca, na verdade, teria 20 vezes mais glúten do que tinha 10, 20 anos atrás. Será? Uau! Se tivesse tudo isso mais... Lembra que eu falei pra você que o glúten, ele tem essa capacidade de tornar o alimento, né? Quando você coloca outros ingredientes, a água, enfim, torna mais elástico? Certo. Se o glúten tivesse essa... Hoje, diferente de 40 anos atrás, sabe a receita do bolo? Sim. Ou a receita do pãozinho da vovó? Fícaras de farinha pra... Hoje teria mudado. Mas o mesmo bolo, com a mesma elasticidade que a gente consumia há 40 anos atrás, a gente consome hoje. Então, se tivesse mais glúten nessa farinha, esse bolo teria desandado. Agora, ao mesmo tempo que a gente escuta essas coisas sobre o glúten, a gente também escuta que precisa consumir fibra. E os alimentos integrais, eles sempre foram apontados como uma boa opção pra você colocar o tanto de fibras que você precisa no seu dia a dia. Então, na prática, como a grande maioria das pessoas não tem alergia nem intolerância ao glúten, não vale a pena eu trocar o meu pãozinho integral por uma versão de pão ou de biscoito sem glúten, que normalmente tem pouca fibra. Você pegou aí num ponto importantíssimo. O brasileiro consome metade da quantidade de fibras que ele deveria consumir. E essa lenda urbana, esse modismo, tem tornado essa dieta mais pobre nesse sentido, sim. Porque toda essa oferta de pães integrais, pães com grãos diferentes, que antes a gente nem consumia, então você tem aveia, você tem o centeio, você tem agora quinoa, outros grãos, amaranto, enfim, outros grãos que tornam essa dieta mais variada, mais rica e mais rica em fibra. Então, vamos variar, consumir um dia esse pão integral gostoso, num outro... A tapioca. A tapioca, eu adoro tapioca porque sou de Manaus, então tá na minha raiz, tá na minha cultura comer tapioca. Resgatar um pouco aquilo que as nossas vós comiam, que as nossas mães nos ensinaram, ver o que hoje tem de oferta de produtos gostosos, saborosos, industrializados sim também, por que não? Olhar o rótulo de alimento, ver ali o que tem de fibra e se for bom, por que não consumir? Agora, se a gente for falar, assim, de pontos positivos ou pontos pra gente pensar sobre o glúten, o que que seria, por exemplo? Então, o primeiro de tudo é entender esse diagnóstico, saber que provavelmente você não é aquela pessoa que tem a sensibilidade ao glúten ou tem a doença celíaca, porque senão você estaria mal, não é qualquer barriguinha inchada que vai te dar esse diagnóstico. Procura um especialista, uma nutricionista, um gastro. E, dois, pra variar mais a dieta, então não se sobrecarrega também de alimentos ricos em glúten, né? Varie com fruta, com iogurte, que eu acho que é bem importante essa questão da variedade. E, terceiro, na hora de escolher esses alimentos que contém a farinha, contém o trigo, procura também variar o grão, trazer esses alimentos mais integrais. Então, procura pão de farinhas especiais, farinha integral, com diferentes tipos desses grãos ancestrais. Os biscoitos especiais também, que tem pedaço de fruta, que tem pedaço de aveia. Com tudo isso, a alimentação vai ficando mais rica, também é bastante saboroso e menos neura, né? Então é isso, gente. Pode comer o pãozinho, comer o macarrãozinho, tranquilo que não vai morrer. Deixa o seu comentário e a sua sugestão, isso é super importante pra gente. E até mais! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri